Mas eu não tenho lembrança, sim, te juro por Deus, muita coisa, assim, se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, mas eu era um piá, um menino, eu era um tiquinho assim, emprestado do Juventude, para aquela grandeza que era o Grêmio, aqueles caras, aquele puta jogador que tinha, eu ficava no meu cantinho, eu ia fazer o que de diferente, o que? Eu não vi nada, dentro daquilo eu não vi nada, tinha um jogo, eu não lembro com quem era o jogo, 4 horas da tarde, eu acho que era com o Benfica, e eu estava louco para ir para aquele jogo, eu acabei jogando uma meia hora, uns 40 minutos, foi a minha primeira participação que eu tive lá, sabe? Então, eu não tenho o que fazer assim, sabe? Mas agora, até como uma dica, que eu acho que eu devo deixar, é para as pessoas tomarem cuidado com a vida, sabe? Porque, às vezes, uma atitude errada, ela custa muito, sabe? Ela custa mais para a vítima, que deixa uma sequela muito grande para ela, deixa amargura muito grande para ela, mas para quem faz também fica, às vezes acaba a vida da pessoa, sabe? em cima disso, então, se puder deixar essa dica, depois você não tem como voltar, e voltar a chavinha e passar 10, 20 minutos atrás, basta a gente ver o que está acontecendo agora, em outros casos, e tirar isso como exemplo também, sabe? Fica essa dica aí. Uau!